E aí A internet cara, é foda, porque eu tô vendo na internet O Facebook O Mike me ligou, pô O Facebook, aí o menino, ó, tá ardendo lá do lado do hotel da Santinha, tá pegando fogo O cara acaba na mesma hora Na mesma hora, dá roupa do corpo E aí, como pergunta